É isso aí galera, beleza? Seja bem-vindo ao Katsumi Games e pessoal, estamos aqui com mais um vídeo para apresentar a vocês mais um jogo Dessa vez, 2Dark, jogo que está na promoção de festas do final do ano de 2023 na PSN O jogo está por R$12,49 Se você está vendo esse vídeo, é assim que eu estou soltando esse conteúdo O jogo vai ficar em promoção até o dia 17 de janeiro, então tem bastante tempo para você aproveitar Se trata da história de uma família, de um pai que vê os seus filhos serem sequestrados A Lore é mais ou menos por aí, e aí ele começa a partir atrás desse desaparecimento de crianças que está acontecendo O gráfico do jogo é bem simples, bem minimalista, e a proposta do jogo é bem interessante Já conta com legendas em português, o que facilita demais, e é daqueles jogos menos conhecidos Que vocês me indicaram, eu comprei, vamos nessa conferir se vale ou não a pena 3, 2, 1, 0, 0 Tá, então, estava com as crianças num parque para descansar do trabalho na faculdade Beleza Fiquei nois do foco, crianças, obedeçam seu pai Parará Acho que o jogo é bem legalzinha, né? Pena que a história é bem pesada, não vai ser agradável a todo mundo Mas parece ser um jogo bem interessante aí Com muitos quebra-cabeças para resolver, um pouco de ação Tudo que eu vi do jogo me chamou bem a atenção A gente está no meio da floresta, de noite E a mãe e as crianças vão buscar lenha e deixam o pai montar na barraca É uma coisa muito sábia a se fazer, né? No meio da floresta, cheio de perigos naturais Fora outros perigos, né? Ele está todo revoltado E aí já era, né, irmão? Duas crianças A trilha sonora está um absurdo desse jogo, né? Já era a Ellen Mataram a esposa dele e sequestraram os dois filhos Cara, que doideira, né? E assim começa a história do jogo, né? A lore do jogo é essa, sete anos depois E a gente vai estar ainda procurando pelas crianças E meio que em busca de outras crianças que estão desaparecendo Ok, vamos nessa É que começa um tutorialzinho, né? A gente está em 4 de março de 76 E ali na avenida Também Tem um gatinho ali Triângulo, você consegue Utilizar os itens aqui, ó No início a gente tem um isqueirinho O gato estava revirando o lixo Tem várias coisas para você Encontrar Ó, a porta está trancada Onde eu coloquei a chave É a casa dele, né? A trilha sonora está absurda Absurda desse jogo, tá? A plantinha, né? O padrão Agora você equipa a chave e usa a chave Ok Pegamos a luz Interruptorzinho As paradas vão meio que se Encostando você Meio que consegue Ter acesso A tudo, né? Basta praticamente Encostar Tá É Se eu treinasse um pouco o tiro ao alvo Poderia me ajudar a relaxar Tá A gente pode pegar As munições aqui Mais alguma coisa para coletar aqui? Acho que não Vamos equipar a arma E R2 para atirar, né? O adjuntor de novo Eu posso utilizar a lanterna agora Pegamos uma chave De fenda Dá para abrir aqui com a chave de fenda? Não O que mais a gente pegamos? Alguns fusíveis Os fusíveis resolvem aqui? Ok Tá, vamos apagar a lanterna Para não ficar gastando a bateria Vamos ver se tem mais alguma coisa Para a gente pegar aqui Ok, isso Uma conta telefônica Conta telefônica ainda não foi paga Ok Até uma pancada de coisas Para você pegar de colecionáveis e tal O que é isso aqui? Uma escova de dente Deixa eu ligar só o isqueiro Ah, aqui já tem a Parada em arma Equipada Ele vai ensinar mais ou menos ali Fazer um stealthzinho também Ô, rato Equipar a arma aqui Acabou a munição Para variar, né? A chave de fenda dá para bater com ela? Não, né? Ok Aqui eu tenho alguns cartuchos Agora tem a munição Cadê o rato? Vou matar o rato no tiro Irmão Aqui não tem mais nada Uma coisa por aqui Um quadro Onde está a interruptor desse cômodo? Não tem? Aqui Um livro Tem a TV também Boa noite Pela terceira vez no ano Uma criança desaparece Olha, já começou a história Nos subúrbios de Gloom Gloom Ditch Sei lá como é que fala isso aí Gloom Ditch A menina Ana De 7 anos de idade Foi vista pela última vez Perto do parque de diversões Abandonado Sem procais ermos, né? A polícia fez buscas na região Durante as últimas 24 horas Tá? E não encontraram ela Infelizmente As buscas foram encerradas E vão dizer o que? Ah, a investigação vai continuar É aquele padrãozinho, né? Traremos mais informações Assim que tivermos alguma novidade Do caso Eu sou o Paul Roger e tal E acabou E pronto Não acharam é nada, né? O novo local está disponível Agora no mapa de Gloom Wood Parque de diversões abandonadas De Gloom Ditch Ok Aqui nós temos Conta de telefone E uma foto que evoca memórias Muito tristes Um tipo colecionáveis Provavelmente, né? Temos balas aqui Fique de frente Para um objeto Para interagir com ele Melhor colocar o livro De volta na prateleira Tá? Abrir uma passagem secreta Aqui embaixo O livro A gente está com item Para caramba, né? Item para caramba Esquece A lâmpada da minha Da minha mesa Está queimada Daqui está queimada A lâmpada, né? Será que é essa daqui? Uma lâmpada Ah, aqui botou a lâmpada Pronto Tem algum item aqui? Acho que não Aqui deve ser tipo Uma base, né? O mapa E o parque de diversões Para fazer aqui A primeira fase Vamos clicar nela Para dar uma olhada Como é que é a ambientação Bem, aqui a gente está Na primeira fase Mesmo do jogo Mas galera A intenção é apresentar A vocês aí To Dark Jogo que parece Está bem interessante A lore do jogo É um tanto quanto pesada Mais interessante Eu adquiri esse jogo Nessa promoção Está aí por 12 reais e 49 centavos Bem barato Vai estar em promoção Até dia 17 de janeiro De 2024 Então Ainda dá tempo De você estar adquirindo Também E o que você achou De To Dark Curtiu o jogo? Não curtiu? O jogo é pequenininho Parece que ele tem Algumas 8 horas De campanha E tamanho também De armazenamento Ele é bem pequenininho Também Se curtiu o vídeo Não esquece de deixar aquele like No inscrito É uma ótima hora para isso Se tem alguma sugestão Deixe aí nos comentários A gente está sempre olhando E pegando um joguinho novo Vou ficando por aqui Aquele forte abraço Valeu Fui galera Fui galera